E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano Hoje, tô aqui numa rua diferente, tá? Saí aqui da lenda da criatura agora Tá tarde, tá escurecendo agora Já tá quase acho que umas 6 horas da tarde, tá ligado? E rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu vou armar uma surpresa pro meu amigo Matheus Vlog, tá? O canal dele vai tá aí na descrição Deixa o like, se inscreve lá, eu vou tá ligando pra ele, rapaziada Por quê? Porque eu saí lá da lenda agora há pouco E levei uma coisinha especial lá na lenda Só que eu trouxe ela aqui pra casa do meu amigo Matheus Vlog, tá? Então vocês vão estar vendo comigo em primeira mão aí O que que eu tô levando lá na casa dele, beleza rapaziada? Então já deixa muito like, se inscreve aí no nosso canal Quem estiver assistindo essa estreia e quiser doar algum dinheiro Fiquem à vontade, beleza? Quem quiser se tornar membro, 1,99 E rapaziada, eu vou tá ligando lá pra ele agora Pra ver se ele atende Porque ele não sabe que eu tô indo lá, entendeu? E muitas vezes eu não sei nem se ele tá lá na casa dele ainda Entende? Então eu vou ligar pra ele aqui via WhatsApp mesmo Ó, rapaziada, ele não vai atender no WhatsApp Eu vou ligar no telefone dele Deixa eu discar o número aqui Quase que eu falo o número dele Tá, agora foi É que tinha que discar um 9 a mais, rapaziada Vamos ver o que que vai dar Tô ligando aqui, eu não vou mostrar o número dele, é claro Tá chamando, ó Eu tô aqui perto da casa dele, rapaziada Lembrando Pela thumb desse vídeo Vocês já devem tá imaginando o que que é Au, Matheus Oi Tá aí na tua casa? Tô Mano, eu posso ir aí, véi? O que que você vai trazer, viado? Trazer o quê? Você pode trazer uma surpresa? Então, mano Tem um negócio pra levar aí pra você Só que eu já tô quase chegando já, tá ligado? Tá chegando? Tô, tô chegando já, mano Fica aí no pente aí Ah, prepara um lugar secreto aí Pra eu esconder um negócio aí Que eu preciso esconder, tá ligado? Demorou? Beleza, então Vou esperar aqui Fechou, então Falou Falou Rapaziada, ele tá na casa dele Então, menos mal Agora é o seguinte, rapaziada Vou pegar minha moto ali E... E vou descer lá pra casa dele Tá ligado? Só que o que acontece? O que eu tô levando lá na casa dele Tá escondido aqui comigo Então eu não posso filmar agora Porque eu vou tá filmando Na hora que eu tiver descendo Chegando na rua da casa dele, tá? Pra não levantar a suspeita de ninguém Entendeu? E pra não criar pânico nas pessoas Tá ligado? Então, rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal E eu vou tá descendo ali Na hora que eu tiver chegando na rua dele Eu volto com vocês Bora então, rapaziada É o seguinte, mano A molecadinha já tá em choque aí, ó Tá com medo da criatura, tá ligado? Ó, abre o portão aí, rapidão Mano Ó, faz silêncio Não explana, não abre mais aí o portão Porque se não Se não, mano Ó Eu não sei se ele vai saber ou não, tá ligado? Deixa eu ver Pra parar a moto aqui Mano Ai, a criatura tá aí, rapaziada Ó Agora eu preciso Vamos ver, rapaziada Os bonecadinha tá aqui, ó Vocês não tão com medo da criatura lá não, véi Sai daí Senão ela vai atacar os seis, viado Chegou aí, viado? Oi Mano, eu trouxe a surpresa Eu só não sei se você vai gostar, viado Você trouxe? Vai ter que ficar com você um dia, você aí Mas o que você trouxe pra mim? Você tá achando que é aquela Aquele negócio lá do prêmio, né? Ah Do cem mil? Sim Só que não é, viado Não É um bagulho muito louco, véi Você vai ter que manter Você não tem nenhum lugar escondido aí? Pra quê? Mas quem você trouxe aqui, velho? Tem que esconder, mano Pra ninguém poder achar Aonde? Tem um negócio aqui em cima em casa No quarto aqui? Não Tá louco Aqui em cima, ó Já foi um bagulho secreto mesmo É aqui Tem um esconderijo aqui em cima? É Mas o que que é ali? É o fogo Tem como subir lá? Tem Esse cara daí Tá, então depois não resolve isso aí, mano Que agora é o seguinte, véi A molecadinha tava lá na rua, véi Ficou em choque O que eu trouxe Vocês tão ligado, né? Que bagulho é perigoso Então, rapaziada, ó É... Véi Você tá preparado? Vai ser alguma coisa nova? Você já conhece? É um carro novo? Um moto nova? Não Não é, viado Você é muito mais louco que isso aí Cadê o negócio? Ficou cê, mano, ó Que é? Mordeu até ele, véi Que que mordeu ele? Mordeu o bagulho que eu trouxe Ele mordeu ele, véi Só que tá bem agressivo isso aí Tem que... Quer ver? Você vai... Que vai tomar um susto, mano Ah, mano Você não trouxe essa porra pra cá? Trouxe, mano Ela tá domesticada Por que o pai... O pai delas E agora ela tá mansinha, ó Tá de boa, tá ligado? Tá lá na sua casa, cara? Por que que você trouxe aqui pra mim? Eu levei lá, mano Você não viu que eu fui lá na casa do Renato buscar? Eu busquei ela lá e eu trouxe pra casa Por que que você trouxe em casa? Porque era surpresa pra você Você não gostou? Gostei, tá louco? Agora você vai ter que ficar um dia com ela, mano Ah, um dia Não fico nem ferrando Vai ter que ir demoníaco Não, viu? Você vai ver, mano Esse bicho aí vai mal focado Olha o que você tá trazendo pra mim É folgado Você vai ver Deixa ela aí um tempo pra você ver O que que ela vai fazer Por que é folgado? Ah, mano Não sei, véi Só... Só você filmando e descobrindo O que que ela vai fazer Porque... Tipo assim A gente tá aqui de boa Aí daqui a pouco Ela abre a geladeira Ela pega a bicicleta Ela pega a moto Como assim? Já fez isso na casa? Ah Chegou em casa Abriu a geladeira Ligou o ar-condicionado Pediu o lanche no meu celular Pediu o lanche? Pediu o oito lanche, véi Vai começar a ler o celular Ah, eu tava descansando na tarde Ela pediu oito lanche no meu celular Na hora que eu acordei Eu ouvi ela Olha lá Ó Tem a bicicleta aí, ó Eu falo pra você, mano Você vai ter que... Ó, você vai ter que largar tudo longe, mano Faca Sei lá Mas você precisa deixar isso aqui com o dia comigo? Eu dei até um chinelo pra ela, véi Que ela tava precisando usar Pediu, véi O pé dela é gigante, mano Tem um monte de pelo no pé dela Tá com o nome dela, já? Hã? Tá com o nome dela? Não sei, véi O Roselê falou que o Sandoval tá aprontando na casa dele também, tá ligado? Só que a gente precisa dar um nome pra essa criatura Eu tava pensando em Roberswald Roberswald? Sei lá se é... Não sei O que vocês acham aí? Não, mas essa criatura ia atacar ou é que ela faz? Então, mano Agora ela não ataca Ela virou mansinha Ué Você acha que ela vai atacar? Chegou lá em casa, pediu um lanche Comeu um lanche Bebeu água Comeu chocolate Você acha que ela vai atacar alguém? Não, eu vou ficar perto assim não Tem umas que é do bem Tem outras que é do mal Essa daí é do bem Essa daí não, ó Ela tá mexendo lá Quer tomar água daí, criatura? Pega lá Uma garrafa de água, velho Que ela tá com sede, ó Ela morava? Ah Ela morava dentro do lago, velho Você acha que ela não toma água? Não, vem, mano Só que daí a gente vai ter que manter ela lá em cima, Matheus Eu ia manter ela lá em cima Só que eu não tinha escada pra subir, não sabe Tá funcionando na bolsa aí do meu amigo? Ah, me vestilou na minha vez, velho Tô falando pra você, viado Não dá, não dá, mano Daqui a pouco ela pega essas bicicletas Que vai ter que trancar tudo, ó Se ela pegar essa bicicletinha aqui, ó Ué, vai limpar a casa aí também, ó Não, não Vai riscar minha moto, miserável Tô falando, viado Nós vai ter que devolver ela Nós vai ter que devolver ela Lá pra onde que ela fica Tô falando pra você, viado Ela não Ela não quer não, ó Você quer dar na boca, né? Água Você quer água na boca? Ela quer que dá água na boca, viado Eu vou dar água na boca dela aí Não, dá pra você Você que vai ser o dono dela agora Eu sou o dono dela? Eu vou largar aí, ele sai fora Você acha que eu vou querer isso aí? Alguma coisa que isso aí? Pô, não vai ter que devolver ela pra ela Na criatura Hã? Não Não Olha lá, entra dentro de casa É melhor, é melhor sem se abastar Olha lá, olha lá, virar Ah! Ai, ai Nossa, bati o joelho aqui, viado Faz brincadeira já, né? Pô, eu vou fazer o seguinte, mano Vou pegar esse rodinho aqui, rapaziada Vou dar uma nela Matheus, vou dar uma desmaiada nela Você quer leite condensado? Vou ler de condensado na mão Eu também quero Eu também quero, eu também quero Olha a cara dela Você quer leite condensado? Olha, leite condensado aqui, ó Ih Ih, quer? Vem pegar, ó Vem, vem Vem, vem, vem Não, não Não, não, Rodinho não Não, Rodinho não Rodinho não Matheus, guarda aí, guarda aí Olha, ela está correndo Não tem arma, hein, nada? Cadê a arma? Não tem arma, mano Não tem arma Olha, largou o rodinho caído lá, viado Cadê ela? Não tem nenhum, não, sei lá Pra dar uma pancada nela na cabeça dela Pra ela desmaiada Dá café pra piga Que? Dá café pra piga Isso aqui serve, será? Ela pegando o que? Pegando o que? Larga isso aí, meu Larga isso aí Vai, vai Cerca ela Ó, você vai estar fazendo muita arte Não, não Então vai sossegar o facho, né? Ó, senão eu vou dar uma na cabeça Não vai querer fazer churrasco aí também, não, né? Não Vai fazer churrasco aí, não, né? Não se enola mesmo? Tô falando pra você, viado Daqui a pouco ela quer nadar na piscina Ela atacou a minha plaquinha dentro da piscina Você é maldita, miserável, rapaziada? Ela atacou a plaquinha dentro da minha piscina Vem, vem atrás Vem, vem atrás então Vem, ó Criatura, vamos subir lá em cima, ó Vem, vem Aqui, ó Sua casa aqui, ó Vem Vamos subir lá em cima, ó Eu vou ficar aqui escondido, rapaziada Vamos ver se ela Vem, criatura Sobe lá em cima Ela vai, Matheus Ela vai subir lá em cima, viado Ai, meu Deus do céu Oi, ela vai subir, viado Deixa eu segurar aqui, senão Não vai nos matar Aí, a tua casa lá em cima, não é, ó Ela vai subir pra casa dela já, ó Ai, meu dedo Pé, maldita Pisou no meu dedo, viado Subiu? Subiu Subiu, subiu Subiu? Calma aí, calma aí, rapaziada Segura a escada aí Segura a escada aí, caramba Você vai ter que cuidar da comida pra ela, viado Vai, velho Ela vai me matar aqui, mano Olha lá Tá ali? Tá Quer ver? Daí, dá a câmera aí Deixa eu ver Olha lá, rapaziada É, ela tá batendo no negócio ali, viado Ó, ó, você que deixa ela aí em cima Mano O que? Deixa ela aí em cima, já que ela tá aí, né? E ela tá aí mais E agora, velho? Olha lá, olha lá Tá funcionando as coisas ali Você quer ver? Subir? Subir Essa escada aqui tá perigosa, hein, velho Ah, mano, você vai ter que cuidar desse bicho aí, velho Vai, vai, sobe lá em cima Rapaziada, o que vocês acham, mano? É loucura trazer o bagulho pra cá Tá mexendo em tudo Tá, mas então, mano Tira a escada daí, não é? Vai largar ela aí Olha lá Olha lá, olhando pra mim com cara de... Tá cago nela Você vai ficar aí em cima agora Pega esse cone aí, se ela... Nossa, vai ficar aí agora Se ela for sentar aí, você dá uma na cabeça dela Vai dar pepa, mais forte Ó, cobrinho, ó Vai ficar aí em cima, hein? Rapaziada, o Matheus tá tentando acudir ela ali Porque ela quer fugir Matheus, desce daí Vamos tirar esse cara Ela só vai ficar aqui em casa se ficar aqui em cima Então, mas eu vou ter que levar ela lá em volta, velho Eu que achei esse bagulho aí Vou ter que levar ela de volta Você vai ter que me ajudar Você não é meu amigo? Não, vai ter que deixar ela ali Ó, ela tá querendo descer Tira esse cara aí Tira, tira, tira Tira esse cara aí Ó, ó, ó E agora? Tchau, ó, ó Ó Ó Não, mas vou tacar lá nela, ó Já saí ali e dá pra taca nela Parece, criatura Ai, ela tá com martelo lá, velho Martelo? Tem martelo lá em cima? Ela quer jogar água ali em nós, ó Ué Acertei ela, Matheus Ó Sai, ai Ai, caramba Sai daí, Matheus Ó, vai tacar na cabeça Nossa Fecha aí, fecha aí Mano, tá escondido lá Ela sai Se ela conseguir descer dali Ela não consegue Ouve, ouve Ela tá andando na casa toda Tá vindo? Tô Ó Tá subindo lá em cima, ó Tá Tão vendo, rapaziada, ó Mano, ela vai destruir lá em cima, Matheus Não, mas lá não tem problema Não? Não Mas lá é o teto Se ela cair, cai o teto aqui embaixo É lá Ela vai cair em cima, mano, de calor Mãe, aqui é quente, né, velho? É quente Rapaziada, então Como é que você vai deixar o meu negócio aqui em casa? Ah, velho, se vira Não quero nem saber Você vai deixar uma mochinha aqui em casa? Eu vou embora, viata Eu vou embora Acabou? Não, mano, mas eu acho que ela não vai conseguir Não tem como sair em cima, mano Não, não, certeza? O bagulho é ali, ó O posto de luz é bem ali, só Então, mano Você ir lá, viado Vamos lá ver Rapaziada, é o seguinte, mano Só que E agora, Matheus? Quem nós faz? Eu tirei lá da casa do Renato Será que eu devolvo lá ou não? Não sei Não, mas vai ver se dá trabalho Porque, ó Lá na minha casa Ela pediu um lanche Ligou o ar-condicionado Ligou a televisão Queria assistir até desenho Queria assistir pica-pau Chaves, sei lá Tá igual a criatura lá do Roselê Lá, o Sando Sandoval? Você fechou aqui? Ó, ela tá aqui, mano O que que ela tá fazendo lá? Não sei Ela tá mexendo no negócio lá Dá um zoom lá pra você ver Ai, caramba Vai cair, viado Olha lá, ó Vai pra ver o chifre dela Sai! Eita, pega Ela tá apontando o negócio pra cá Eu vou subir aí em cima de volta Em cima é cheio de ferro, mano Ó, cuidado Ela quer descer, ó Ela quer descer, ó Olha lá Ai Que que foi isso? Eu não sei Caiu sozinho? Não, sozinho, mano Ela tá mexendo tudo aí Ela tá trocando coisa dentro do balde, Matheus Eu vou deixar ali em cima Vamos Vamos conversar aqui Caralho Rapaziada, não sei, mano Mas vai ter que Não, você não vai descer, não Não, não Vai tacar bagulho em mim Olha, tá querendo tacar um pedaço de ferro em mim Tá papazinha, mano A gente tem... Aqui ela não consegue descer, não Não A gente tem já o Xbox aqui, ó Hã? A gente tem já o Xbox aqui, ó Dá pra não jogar Com Deus do controle, ó Mas ela... Ela fazia, ela joga Sabe que ela joga? Ah, viado aí Você tá querendo demais, velho Será que não é dessa ela lá de cima? Vamos deixar ela lá, mano Não Então vamos ver se ela... No próximo vídeo a gente vê se ela consegue jogar Xbox Vamos ver Eu não sei, ó Opa Nossa, acabou aqui, não dá Tá querendo sair, ó Rapaziada, então vamos... Vamos, sei lá Ver o que a gente decide aqui, porque... Eu vou tentar entrar num acordo com o Matheus Ver se eu deixo um pouco aqui na casa dele E um pouco lá na minha casa, porque... A gente tem que revezar, mano Senão fica injusto, tá ligado? Então, rapaziada Vamos ver o que a gente decide aqui Vamos tentar conversar Entrar num acordo, tá ligado? Tchau 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 Tchau